2ª, 4ª, Masha'Allah, Alhamdulillah Alhamdulillah, meus irmãos, essa é a 23ª noite do Ramallah Hoje pode ser a noite do decreto O muçulmano, a muçulmana Pede para Allah Pede para Deus com certeza Convicção Porque Allah, ou seja A mulher de Holyro presộc Você dá um Ou seja, a mulher de biranya En差 Presidente Não interfere com esse livro Não Rama, é o que sim? A mulher de primeira noite Emkov a mulher de um Me permitem falar hoje, sair da rotina, uma coisa que aconteceu comigo na vigésima terceira noite do ramadã, igual hoje. Eu fiz aniversário do dia 20 do ramadã. Dia 20 do ramadã, nós vamos trazer o bolo para ele. Três dias, atrasou três dias. Vamos trazer o bolo. Olha a chama, olha a chama. Tio Maggio merece ou não merece o bolo? Domingo, domingo. Domingo? Ainda é domingo. Ainda está vivo. Inicialmente vendeu. Aí ela vai por. Merece ou não merece o bolo? Merece. Está ou não merece o bolo? Merece. Olha lá está. E ela pode fazer. E ela é tipo, de uma... Bolo, seja. Bolo, seja. Deixa eu falar. No ano de 1999. Quantos anos? 22 anos atrás. 31 de dezembro de 1999 era ramadã. 31 de dezembro ia ser 1999 para 2000. Eu estava em Porto Alegre. Eu escutei que tinha os machais de Sorodira lá em São Paulo. Eu saí de Porto Alegre e peguei um ônibus com meus documentos para eles me ajudarem para estudar na Arábia Saudita. Peguei o ônibus às 10 horas da noite. Aquele ônibus bem em Itapemirim. Saí 10 horas da noite em Porto Alegre. Não, 10 horas da noite. Chegava 4 da tarde, parece. São 18 horas de viagem. Cheguei 4 horas da tarde em São Paulo. Fui direto para onde eles estavam em São Paulo. Cheguei lá no Tarawai e falei, cheguei lá no Tarawai, eu sou do Brasil, sou de duas cidades, aqui nos documentos, quero estudar na Arábia Saudita. Os nossos chef falavam, nós não somos a universidade islâmica, só viemos para fazer um salado aqui na esquina. a gente não pode fazer nada para você. Eu fiquei muito abatido. Muito triste. No outro dia, eu peguei um ônibus e vim para Curitiba. Fui para Paranaguá. Porque eu procurei a pesquisa aqui e não achei. Fui para Paranaguá. Na noite do dia 23. Dormi a noite lá em Paranaguá. Fiz o doar. Eu lembro até hoje o que se ia a Uó. Eu quero visitar Maca. Eu quero visitar para casa. Eu quero aprender o Coran. Eu quero aprender a área. Eu quero aprender a religião. No dia 23 do ramadano, amanheci. No outro dia, eu vou pedir o ônibus para Paranaguá. Curitiba, Curitiba, Porto Alegre. Chegou em março. Eu disse lá para o negócio. Eu vou embora do exército. Falaram para mim, não pode sair. Ela pode sair sim. Não pode sair do dia 23. Claro que pode. Falei com o coronel. O coronel disse que pode. Ele foi embora. Ele falou que pode. Mas eu quero ir embora. Eu vou embora. Antes eu vou sair. 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 Sargento que dizer. Eu que mando. Não, o coronel disse que pode. E andou. Fui embora. Quando eu pedi para ir embora do exército, eu pensei. E agora o que eu vou fazer da vida? E eu repeti. Fiquei procurando, procurando, procurando. Até que fui para a Foz do Iguaçu. Em anos 2000. Conheci o Haji Muhammad Ibarra. Haji Muhammad Ibarra. Haji Muhammad Ibarra. Cheikh Talib Jum'a. Lá no Qadi. Lá no Biqa. Chegava, juntou dinheiro. Lá no Qadi. 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 Pessoal nervoso. Lá no Qadi. Lá no Qadi. Lá no Qadi. Lá no Qadi. Cheguei lá. Lá no Qadi. Em Julio. Cheguei em Julio. Eu sou o único no Qadi. Só estava eu sozinho. Porque férias. Julio. Julio, agosto. Férias. Só eu. Eu sou o único. Chegava no Masquul. Ele trazia uma sacola. Com tomate. Lemon. Pão. Chá. E Allah. Se viram? Se viram? Alhamdulillah. Foi me virando. Começou as aulas. Eu tinha um pouquinho de dinheiro que eu peguei do exército. Alhamdulillah. 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 Chegou o Ramadano. Eu falei. Quero fazer alguma Ramadano. Ano dois mil. O ano dois mil. Dois mil. Dois mil. Dois mil isso. Se não está afim. É o que? A passagem era. De avião. Me lembro. Quinhentos dólares. Real. Beirut. Janta Beirut. Eu tinha quatrocentos dólares. Para viver a vida inteira. 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 Fui lá. Para a Baixada. Para a Saúde. Eu quero pegar o visto. Para ir de ônibus. Cem dólares. Só para trezentos. Estou rico. Certo? Não. Só pode ir. A tarica de jogo. O Cheikh. Mas eu. 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 É. Jogo. Eu. Eu. O. Eu. 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 Fiquei triste. Voltei para o Servanço do Bairro até o Masjanato. viagem duas horas com mais duas horas cheguei na cidade mais dela o nosso grupo ninguém ninguém todo mundo em casa que não de jogo foi para a mesquita e não sabe que ela é tajiki tajiki e se não faltou tem faltou o dia que ele a srudim que ele não vou te ouvir o nosso time e o seu nome é um nome é um nome é um nome é um nome quinhentos dólares e olha meu irmão eu tô aqui na mesquita eu não sei da onde que veio aquele homem isso aí ele tirou no bolso toma quinhentos toma quinhentos para você também aí eu olhei nunca peguei quinhentos dólares ali ó meu irmão eu peguei quinhentos dólares falei vamos voltar lá para o beiruto amanhã vou comprar passagem compramos a passagem e formular nossa forma carimbou no outro dia dois dias depois vamos eu falo documento passagem vai com a roupa do corpo temos cem dólar cento dólar vamos embora onde vai ficar e olha o ar falou você vai ficar no fundo a rossif a sali 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 a rossif a rossif você vai ficar no hotel a calçada dos virtuosos tem um livro de agentes virtuosos de carlos da calçada a família pode dizer que macra tem muito tajiki e os barcos tajiki e abrani e olha o barco dele descemos hoje e desse o papo papo estava bafado estava cheio na si estava lhe cheio foi 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 Não temos um controle de alas e alas. Fiquei, Fiquei, Fiquei. Não há risco até o que é? Não dá pra fazer isso. Fiquei, Fiquei. Fiquei. O que? Qual é o que você precisa? Deixe-me dar um pouco. Nessem da Dilma. Deixe-me dar um pouco. Eu lembro de hoje, o dia 23 de Marmola. Depois de uma semana. Lembrei Noite 23 do ramadã Um ano depois Um ano depois Ficava assim No sohamu lá no toláf Sentado Olha a verdade que eu estou aqui Verdade Eu tinha um livrinho que anotava as coisas Anotava as coisas assim Me lembro até hoje Dia 24 de dezembro Já era depois Eu falei 24 Eu olhava assim Agora Minha família está todo mundo comemorando o Natal Eu estou aqui em Maca O Brasil está todo mundo comemorando o Natal Eu aqui estou em Maca Esperando a hora do iftar Alhamdulillah Fiquei lá Agora eu falei Fábio Nós temos que procurar alguém Para levar a gente para a Sudá Na Medina Qualquer lugar Onde Ismael? Onde Ismael? Está lá no Medina Não achava Como é que conhece Está fulano Ninguém conhece ninguém E daí naquele dia Eu falei Último dia do Natal Eu falei Não O meu Perguntou para mim Onde vocês são Eu sou do Brasil Você fala árabe um pouco Eu falei Eu estou no Líbano Ele falou O que você quer no Líbano? Vem para cá Eu falei Isso que eu quero Eu quero estudar aqui Você estuda lá Eu estudo lá Eu estudo lá Ele vai com você Lá para a Medina E você fica com eles lá Eu tinha um amigo do Brasil Que estava em Medina O nome dele é Aliascar Chega Aliascar Está na Espanha agora Só que naquela época Não tinha celular E de saco Não tinha nada Não tinha como Falar Eu falei Não Aliascar Eu vou ficar no quarto dele Já tenho de dormir Eu vou ficar no Líbano Porque o Ayla al-Ashqar era libanesa, né? E a família dele é cristão do Líbano, lá do Shmada. Família dele, cristão, ele é al-Hassan. Chega, pai. Ado, matou no reino. Então, morreu de raiva a família dele. Kulmuto, belaidu. Vai morrer, meu bravo. Eu vou fazer al-Ashqar. Fiquei 15 dias no quarto dele. Esperando. Abri a faculdade. Quando abriu a faculdade, peguei o documento. Emada al-Qabul, emada al-Qabul, eu decidi. Qusm al-Minah. Uwaw al-Minah. Reitoria de estudantes, bolsa de estudo. Cheguei, oh, rá da Brasília, de Brasília, foda-lá, inshallah, talmar, olá. Dei documento. Embr. Ah, está tudo certo. Posso ficar aqui? Não, você tem que voltar para o Líbano. Para liberar. Vai entrar no Brasil. Porque no Brasil vai vir o documento. Eu fiz isso. Foi para o Líbano. No Líbano, eu voltei para o Brasil. Estou até agora esperando. Estou até agora esperando o Líbano. 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 Daí quando chegou no Ramadão Fui para Mecca Alhamdulillah Daí Mecca, no ano de 2004 Fez doar Para ficar mais Para ficar mais E voltar sempre E a moral da história Queridos irmãos, eu quero dizer Igual a minha história Tem muitas pessoas assim Você faz doar hoje De verdade Vai vir o resultado Daqui a um ano Dois anos, três anos Quatro anos, mas vai vir Quando Allah quer Não é quando a gente quer Então nessa noite O muçulmano pede para Allah o que ele quiser Allahumma Abra as portas Para mim Abra as portas para mim Me agracie Me abasteça Me proteja Tu é meu protetor Nessa vida e na outra Tu é meu senhor Não há atividade não ser E pede para Allah nessa noite Pede para Allah nessa noite As coisas que Se for Se for coisa boa Para você Allah vai fazer Acontecer Mais cedo ou mais tarde E se não for Ela vai afastar aquilo de você E vai dar algo Melhor ainda E o mais estranho Em real Eu encontrei Aquele homem Que me ajudou Lá em Meca O Allah Mandei Abda Allah Como é que eu achava O Hadis O Abda Allah Em Meca O Abda Allah Em real Quando Encontrei ele Em mesquita Procurei ele Não sei o que Ele lembrou Tudo Lembrou Alhamdulillah Pô eu fui na casa dele Depois eu contei toda a história Para ele Olha quanto tempo Eu voltei aqui Alhamdulillah Daí eu falei Olha quem me ajudou Eu fui furando Alhamdulillah Virou as costas Nunca mais vi Nunca mais vi E ele E Allah Botou ele no meu caminho Só naquela noite Igual Allah Botou Ismail Naquela noite Para mim Botou meu amigo Fadladim Companheiro Se não fosse ele Não tínhamos de dormir Fomos dormir na casa Dos Tajik Botou aquele Abda Allah Esse daí No meu caminho Se não tínhamos Para Madin E Allah Botando uma pessoa No caminho da outra E a gente É pessoa Nós somos Umas pessoas No caminho De outras pessoas Também Nós aqui Marcos Centro Islâmico Todo mundo que trabalha Para botar as aulas aqui É caminho É alguém No caminho De outra pessoa aqui E nós somos caminhos Pessoas No caminho De outras pessoas Assim como outras pessoas São o caminho para nós Desculpa por demorar Por falar muita coisa Pessoal Mas eu só achei importante Fazer doar Para Allah E Deus E Deus Pessoal Boa tarde, exatamente.